Até para confessar o pecado você tem entendimento, sabia disso? Como é que você vai ter entendimento se não tem alguém que te ensina? Por exemplo, um exemplo claro, o camarada chega no outro irado, revoltado, o cara abriu a boca, ele não gostou, ele pá, e saiu. Depois ele volta arrependido e diz, poxa, você pode me perdoar? Aí o outro, com medo de apanhar, fala o quê? Claro, eu te perdoo, eu te perdoo, está perdoado. Aí ele chega para o pastor, eu tive uma discussão com o irmão, eu dei um tapa nele, mas eu já me acertei com ele. Jesus falou para não trazer a oferta ao altar, se eu não me acertar com o meu irmão primeiro e tal, mas já está tudo certo. Ô, Fulano, vem cá, vocês tiveram um entreveiro aí, já está certo? Sim, sim, pastor, claro, sim, 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 está tudo certo, tudo certo. Irmão, está certo? Não, claro, vocês hoje sabem que não está, porque já conhecem bem. Mas diante de Deus não está, não. Vamos entender a verdade do pecado. Não estou falando que era para adorar a Deus, irmão. Eu disse que até para confessar precisa ter? Entendimento. Fulano, vem cá. Você já pediu para eu? Já, já, pastor. Não, já está tudo certo, não. Não quero nem tocar mais nesse assunto. É assim, não é? Não quero mais tocar nesse assunto, não, irmão. Eu vou tocar no assunto. Mas por que, pastor? Vem cá, fulano. E eu, pastor? Aí, quando a gente chama o outro, já pensa que vai apanhar de novo. Tudo cheio de medo. Sim, senhor, pastor. Senta aí. Esse camarada pediu perdão para você. Ele pediu certo? Pediu, pastor, pediu. Como foi que ele pediu? É. O que aconteceu entre vocês? É, a gente começou a conversar, discutir um pouco, e ele meteu a mão na minha cara. E saiu logo em seguida. E aí? E aí, depois, ele voltou e falou, João, você pode me perdoar? Eu perdi a cabeça. Eu dei um tapa em você. Você pode me perdoar? Você sabe, pastor? Jesus falou que se teu irmão errar contra ti sete vezes no dia, sete vezes ele perdoará. Aí, Pedro perguntou. E Jesus respondeu, não somente sete, mas setenta vezes? Puxa, então eu vou te dar 490 tapas. E cada tapa que eu te der, eu te peço perdão. Tá bom? Aí o irmão diz, mas será que eu aguento? Irmão, ninguém aguenta. E o que bate? Está sempre feliz. Pá! Me perdoa, irmão. Pá! Me perdoa, irmão. Em nome de Jesus. Pá! Me perdoa, irmão. Pá! Me perdoa, irmão. Em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus, perdoa. Está tudo errado, irmão. Ó, meu querido. Vamos entender por que você tem que pedir perdão com entendimento, com discernimento. Primeiro você vai entender o seu erro. Você sabe o que você produziu nesse irmão quando você deu tapa nele? Para você simplesmente dizer, me perdoa, irmão. O que você produziu nele? Ah, eu deixei ele triste, né, pastor? Com certeza. Machuquei ele. O que mais? Ah, não sei. Você não sabe? Então eu vou te ensinar. Você produziu nele vergonha, humilhação, abatimento, tristeza, amargura. Você produziu nele ira, raiva, desejo de vingança, porque já que ele não pode, você ele sentiu vontade de te matar. Ah, é verdade ou não é, pastor? Na hora vem tudo na cabeça. É assim ou não é? Você deixou esse irmão abatido, envergonhado, diante de todos. E agora você simplesmente chega para ele e diz, me perdoa? Poxa, eu não sabia que eu tinha causado tudo isso na vida dele, pastor. Não, não é só isso. Além de você ter causado tudo isso na vida dele, você ficou condenado. Eu condenado? Mas já pedi perdão? Não. Esse perdão que você pediu não tem validade. Por quê? Porque você não tem consciência da raiz de amargura que você causou. Da profunda tristeza que você causou. Do rancor que você causou. Você está preso no ódio, na raiva. É, pastor, eu não perdoei ele da boca pra fora. É tudo isso que eu estou sentindo mesmo, pastor. Eu não consigo perdoar ele do coração. Eu perdoei só pra perdoar, sabe? Quem já passou por isso? Levanta a mão. Está vendo? O camarada perdoa sem entendimento, Porque o outro também lhe pede perdão sem entendimento. Aí o camarada chega na igreja e diz, Descerá sobre mim o Espírito Santo E o poder do Altíssimo me envolverá Minha alma viverá Meu espírito renovará Você tem uma alma vivificada E um espírito renovável Você tem que ter entendimento. Tem que ter entendimento. E como é que é, então, pastor? Eu dei um murro nele. Então, por que você deu um murro nele? Ah, eu fiquei com raiva. Não, não. Não é só isso, não. Você deu um murro nele porque você é irado, Soberbo, arrogante, presunçoso, Impiedoso, maldoso, perverso, Sem misericórdia, sem amor, Sem paciência, sem matidão, Sem equilíbrio, sem tempera, sem nada. Na verdade, você é um satanás, irmão. Nossa, pastor, você está me chamando de diabo? Estou, irmão. Porque só o diabo faz uma agressão dessa. Poxa, então eu tenho que pedir perdão demais. Ah, agora você entendeu. Você é um diabo pedindo para o Espírito Santo descer sobre você. Como é que você vai adorar a Deus em espírito e em verdade? Se você não é capaz de enxergar o mal que está na sua vida. Foi por isso que Jesus falou, Como pode alguém com uma trave desse tamanho tirar o argueiro que está no olho do outro? Não precisa de entendimento. É por isso que Jesus falou, Eu sei as tuas obras. Que nem é frio, nem quente. Você está no meio termo. Você não é verdadeiro para assumir que realmente, irmão, eu estava desequilibrado, possuído pelo demônio. Possuído pela ira, pela cólera, irmão. Eu estava desgraçado. Eu fiquei cego naquela hora. Fui impiedoso, maldoso, perverso. Meu Deus, quanto mal eu causei dentro de você. Mágoa, ressentimento, tristeza. Eu te envergonhei, eu te abati. Não me importei com as tuas lágrimas diante dos outros. Irmão, eu sou um miserável. Irmão, eu preciso da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu perdão. Mas, irmão, eu preciso da sua piedade. Tem piedade da miséria que eu sou. O outro até se comove. Verdade ou não é? Irmão, em nome de Jesus, eu te perdoo. Puxa, realmente, eu senti um monte de bobagem, mas agora, irmão, em nome de Jesus, eu também, nós te entendemos. Agora, irmão, a verdade está esclarecida. Eu te perdoo de todo o meu e de todo o meu pulsado. E aí A CIDADE NO BRASIL